Oi, turminha! Tudo bem com vocês? Estou aqui para mais uma videoaula com a gente, tá bom? Mais uma videoaula. Hoje eu vou apresentar para vocês a letrinha C, com cedilha. É, essa cobrinha aqui embaixo é a cedilha. Quando você tem o C com cedilha, ele tem um som diferente, que parece com a letrinha S, que faz SÁ, SÓ, SU. Então, C com cedilha e o A faz SÁ. C com cedilha e o O faz SÓ. C com cedilha e o U faz SU. Então, esse C aqui está cedilhado. Com essa cobrinha aqui embaixo, ele está sendo o quê? Cedilhado. SÁ, SÓ, SU. Outra regra, turminha. Não existe palavras que iniciam com cedilha. Não existe, tá? E a cedilha não é usada para a vogal E e nem para a vogal I. Porque o C, quando se encontra com a vogal E, faz SÉ. E o C, quando encontra com a vogal I, faz SI. O C com cedilha e o O faz SÓ. O C com cedilha e o U faz SU. Não se usa cedilha no início de palavras. Olha só. Eu trouxe um laço. LÁ, SÓ, BALANÇA, AÇUDE. Vamos à nossa atividade. Uma pulga na balança, deu um pulo, foi a França. Ela pula, ela dança, na barriga da criança. Circule na cantiga todas as palavras com C com cedilha e copias. Então, você vai encontrar aqui, neste textinho, as palavras que tem o C com cedilha, cedilhado, o C cedilhado. E vai escrever as palavrinhas aqui. Combinado? Depois, um, leia atentamente cada palavra a seguir. Moça, cabeça, açúcar, balança, caçula, laço, caçada, taça, cissa, açude, poço, pedaço, carroça, paçoca, fumaça. Bom, turminha, não se esqueça da nossa regrinha. Não se usa cedilha no início de palavras. Certo? Então, um abraço, beijo.